Fórmula 1 Lisboa Fórmula 1 Lisboa Fórmula 1 Lisboa Ok, esquece. Estou bem fechado para a corrida porque os diálogos são só coisas adicionais. Não quer dizer que tenho que ser completo. Eu hoje de estar muito preocupado porque a minha nível polícia é muito fixe. Boa tarde aos fãs do automobilismo. Estamos aqui novamente para a classificação para Úngaro Ring. Quem terá conseguido ajuste perfeito para o carro? Saberemos já já. Com o tempo do jeito que está, Anthony Davidson, as estratégias ficam muito diferentes de certa forma. Quem você acha que vai aproveitar essa superfície de pista escorregadia e imprevisível? Tradicionalmente, elas favorecem o trabalho do Adrian Newey. O hábito da Red Bull de gerar uma pressão aerodinâmica incrível com a traseira alta que eles gostam de usar e é perfeito para a pista molhada. E ajudou a compensar a diferença de potência algumas vezes nos últimos anos. A Force India também. Ela costuma ser o azarão que se beneficia de condições diferentes. E é claro que as McLarens têm chassis muito bons. De qualquer forma, não quero cravar uma previsão. Mais do que o desempenho, o fator decisivo vai ser agir no tempo certo. O nível de umidade na pista vai variar muito. E quem conseguir encontrar o momento perfeito quando ela estiver mais seca, vai ter muita vantagem. Não sei, não sei. Eu sou completamente desconhecível aos pneus de chuva pois eles sabem que comigo só conheço os outros. Tempo de vida útil. Estes são 58 voltas. Já os outros são 44. Só vou optar por pôr 58 voltas porque eu não... Eu acho que vamos ter que pedir a dar a chuva. Eu espero que não mas... Foi como foi a campanha passado. Da Alemanha mas não foi só chover. É claro que foi tudo de hoje. Eu me parei a seguir a desfile, mas isso é um bocado demais. Não é, não é? Bora. Hum, cara. Parece uma desfile. Eu não sei se está a chover só agora nas minhas classificações. Na classificação. É, na classificação. Vai-te-me a chover no grande prêmio. Espero que não... Se não... Fudeu. É isso que eu vou dizer. Fudeu. Eu tobia-me, mas... Dizes-me aí depois. No entanto, eu acho que não. Não é? Você está a chover no nome. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Um pouquinho muito menos. Um pouquinho mais. Vou pegar aqui. Um pouquinho mais. Pítamos a pau-poa. Por isso? Não é nada, Mau. Não. Fantástico, você conseguiu a folha. O que vocês fazem é que a gente está fazendo o tempo que for decidido, mas o melhor serão. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Fonseca, Hamilton e Fernando Alonso. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Tranquilo. Não se preocupe. Não se preocupe. Sério, meu fogo. Não se preocupe. Não se preocupe. A equipa antiga é o Red Bull. Ela é um bom tempo. É um bom tempo que a gente joga onde é o Red Bull. Muito bom. Foi uma ótima classificação. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Até vai ser, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, boa ou não, meu. Finalmente. Já vimos muitos grandes prêmios incríveis por aqui. A corrida dramática de 2015 é um exemplo mais recente. Também não esquecemos a primeira vitória de Jason Button com pista molhada em 2006 ou a decepção de Damon Hill com a Aeros em 1997, quando uma falha na caixa de câmbio lhe custou o que teria sido a única vitória da equipe na história. E é um cenário lindo para uma corrida de Fórmula 1. 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste, as 14 curvas do Húngaro Ring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis nesse circuito técnico de 4.35 quilômetros, mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje. Vamos ver. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Fonseca. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? A Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas, mas com o bom resultado do último fim de semana, você chega com moral para a próxima corrida. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Fonseca se alinha na pole e Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Alonso, Vettel, Daniel Ricciardo e Bottas, Hulkenberg, Verstappen, Sainz e Stoffel Van Dorn, Paris, Grosjean, Kevin Magnussen e Ocon, Leclerc, Gasly, Marcus Ericsson e Brandon Hartley. Stroll e Sergei Sirotkin fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Bora lá, moto. Tem que sair ainda. Depois do seu pódio na corrida passada, a expectativa está lá em cima este fim de semana, mas vai ficar difícil com esse grid. Sério? O que é que tem o grid? Não só normalmente. Este gesto a gente pode ter uma coisa moderna. Passe por todas as marchas se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Está bom. Espera. Está tudo. Está tudo está a maneira muito. Estou preocupado com este grid inteiro, assim, com esta visada. Está muito absurdo a tocar, não é? Está muito habituado com o vídeo, sim, isto. Vamos cantar. Vocês que se podem perguntar se a causa de se não tem uma ilustração, como não levaram ou não é? Achei, duas, 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 duas e quatro milhares, não tem isto, sem um o-how. Mas não é uma organização, porque há um estado pesado para fazer isso assim mesmo, e boa. Mas não é uma ilusão, mas não é ideia maior. Se a gente pode ter isso, ainda é um faça, mas é um... E aí é um faça. O restante do grid está se formando? Seja paciente e observe as luzes. Eu vou deixar atacar o puto. Você está forçando demais e desgastando mais o seu câmbio. Sim, eu acho que é um pouco mais. Eu vou fazer o jogo, né? Eu sei de muito mais para mim, porque eu vou fazer o jogo. 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 Perdemos uma das marchas. A transmissão está seriamente danificada. Estamos com uma marcha a menos. Tá, demos uma olhada no problema do câmbio, mas acho que não há nada que possamos fazer. Tente contornar o problema, vamos só torcer para dar tudo certo. Lembre que você tem muito torque no motor, então deve conseguir continuar nas marchas mais altas em boa parte da volta. Portanto, eu não sei se ele está a ver se vai dar o motor, mas eu penso que não. Eu acho que o policial mesmo deu a andar de ferro. Tudo se calçam lá, tudo... O raciocínio não faz nada, eu não tenho que dar as bolsas para parar, o que é para andar com eles, não sei o quê. Acho que não há nada que eu não posso fazer, não é? Não, não penso. Se eu quero ir e se atender, eu sei que estou sentado. Atingimos um nível de desgaste preocupante no motor de combustão interna. Vamos tentar manter o giro baixo. Antecipe as subidas de marcha e retarde as descidas. Não, o que temos aqui é que o problema é que tem a dizer. Um é que o ferro não para desgaste de parar, é que podemos ir à marcha, o outro é que podemos ir à marcha. Isso é o ciote, isto tudo. O raciocínio, o que é o disco? Será que eu não nos passo a frente, eu não consigo passar. É difícil assim. Olha, vai para o outro. Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Muito bom, uma posição à frente. E nos manter isso até ao fim, não sei. Ou eu pude sentar, não é? Parece que o carro está sentado, só que o problema é que o macho não... Vamos para o motor. Voltou o macho perto. Acho que tem algo. Estou, não é? Faltou. Já. Vamos. Faltou todas as marchas agora. Faltamos até a marcha 4. Está o roto. Ok. Vamos parar, não sei se não está a rota-se na parada, mas vamos ver. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Temos no mal para o saio do pedaço da mesma parte. Eu sei que as crianças vão ter opinião. Isso, é que... Eu sei que as crianças vão ter opinião. Eu faço até... Ótimo trabalho. Esta é a nova volta mais rápida da corrida. Abertura Vamos ter problemas iminentes na caixa de câmbio. Cuidado se ela emperrar ou perderemos marchas. Não é outra vez. Ele vai começar. Agora é outra vez. Agora é alguma coisa outra vez? Não deixe-se de tirar, galera. Será que não é? O Jeff, isso também funciona. Olha o cara doido. O maldito. Não tinha visto. Eu não tinha nada disso. algumas informações sobre o Hamilton está com algum problema mecânico para o box para o box entrem nesta volta ok podemos cuidar de você nesta volta pois você está conseguindo e aí 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 Boa! Boxes, agora, por favor, pit stop nessa volta! Tá bom! Certo, venha para os boxes no fim desta volta! Eu acho que você vai te mandar dupla de caetita, meu velho! Não, não, não! Acho que eles não pararam, não! Digo eu, não tenho certeza de nada! Por que é que eu não coloco meus roxos? Tipo, eu tenho que parar agora, mas eles não param, não é? Isso seria diferente, não é? A sério! Pô, olha a bandeira pretesa, ela cortou! Viram a bandeira especial, mas viram? Fiz, não é? Você só tem mais uma parada! Uma parada! Aqui eu gosto de mostrar mais detalhes aí, se não for parada. Acho que eu acho que era para a bandeira, não é? A bandeira especial, não é? Pelo menos, acho que se separaram as minhas, é porque gostaria muito a bandeira especial. E era, acho que era mesmo! Fiz, já! Acho que era agora a bandeira especial! Acho que era agora a bandeira especial! Eu não sei se vou parar outra vez, mas se vou parar, eu tenho que mostrar a bandeira especial! Ai, ai, como que não faço perto agora? É! Que é isso mesmo! Isso! Tá louco! Ok, seu motor está bem desgastado, atenção! Sebastião está nos boxes. Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Estamos chegando na hora da parada, você vai de pneus macios. Você vai de pneus macios, você vai de pneus macios. Você vai de pneus macios, você vai de pneus macios. Você vai de pneus macios macios macios. Não sei o que é que eu estou devido ao menos. Não sei o que é que eu estou devido ao menos. Vai ter que ser assim, não está lá no tempo. Ai, não é que eu vou a frente não. Ai, não é que eu vou a frente não. Não, não me enxergou tudo. Não pegou tudo, não. Não é que eu vou a frente não. Sai, Ricardo, sai. E aí na bolada. Ah, não. Pelo menos eu fiquei tentando para jogar isto. Ficou tudo mal. Rapaz, ele tem que entrar todas as coisas. Ficou tudo muito mal. Mas fora. Boa manobra, ótimo trabalho. O que é que vai estar pelo caralho? Matamos assim. Como podemos ver. Para mim, a gente vai mais. 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 Uma volta acima da meta de combustível. Você pode forçar mais um motor? A gente vai mais. Não, não chute para aqui. Vai chegou. Caralho. Que cachorro. Caralho. Tive um motor mais velho. Entendeu? Não consigo. Eu não consigo tocar. Eu não sei. Você não dá. A gente vai começar. Não vai começar. A gente vai começar. Não vai começar. A gente vai começar. É para isso que está a fazer também. É para isso que está a fazer. É para isso que está a fazer. Não é nada a melhor oportunidade. Mas estamos dando um jeito tão a ver. Mas dá para recuperar tudo. Pense bem. Se terem disposto, vai continuar. Se terem disposto a entrar. Para passar a não-pão aqui. Para passar a não-pão aqui. Oh meu. Estou deixado em casa de vinha. Mas não vou bem para os pés. Estou bem esticado. É uma coisa de lente. Peguei o porto. Ok. Bora. Pá simão para de fazer merda. Cuidado com a asa dianteira. Ela sofreu um dano leve. Não. Então eu estou com o resto de merda. Não estou com o resto de merda. Não estou com o resto de merda. Isso não dá. Não pode ser assim. Por aqui. Pega logo um movimento todo. Não gostaria. Eu prometo que depois resta assim. Ok. Pegue leve com o carro. Não podemos arcar com esse nível de dano. É verdade. Não vai lá dentro. Não vai. Entendo que eu não estou com a raiva. Não. Não vai. É. Está a ver o que está ali. Não. Não vou estar aos dois. Eu não sei como é que está para o radar da dianteira, mas não sei como é que está para o radar da dianteira. Não está a ser tão má, parece que não está. É, ela vinha no topo. É. Eu talvez não ouvimos a população aqui. É. Eu não estou atento. Eu não estou atento. Só bem, estando bem... Tem que aprender e não ver. É, eu nunca estou atento. Estes? Eu nunca estou atento. Seu motor está muito desgastado, estamos correndo com o motor muito desgastado. O motor está morrendo. Espero que este foi até a última volta, pois depende deste episódio, vamos ver o lançamento dos componentes, porque senão podemos ver o risco de todo o clube, o que está a acontecer de certeza. Esperem que não, mas não. Aqui está muito rápido. Aqui está muito rápido. Espera bem que isso não aconteça, porque... Só para começar a ir a volta com a Camila, eu não queria começar a ir a volta. Essa vitória é por essa agora. Não queria. Vamos fazer uma cola, uma apanhada. Eu tenho que dar uma volta para trás. Agora vai, agora vai aquela coisa da pena. Passar depois da da malta. Olha esses livros aqui que não me demandam de problema. Poderiam ter um... Eita, o ouro é a linha que vai virar aqui. Está bom. Faltamos a primeira. Meu, a sério? Faltamos a primeira. Isso me proteca muito para a malta. Isto pode ir a ficar mal. Ainda para mais, o meu motor está... Vou tentar morrer. Repito que eu não tenho que... Isto morrer nem para o nível de vida. Como tem o nível de todo o terminal. Pouco, mas... Poucos. Então, certo? Já. Vai ser a volta para o final. Eu não queria que isto acontecesse. Não, não. Não sei. Agora, as coisas já não estão, mas não... Então, estou com bastante a gente. Paz, vai. Paz, que ruim agora. Só estou com as coisas na última década. Não estou com os vetos, não sei que é bom. Ok. I can't see that. Ok. I can't see that. I think I am not willing to ride. I want to ride. I am running a ride in real time. I'm running a ride in real time. I think I am running on my head. Não estava a ver como ia ser. Outras voltas para o final, e estamos no primeiro match, que é o hotel, mais ou menos. Mas como a gente estava lá no primeiro match, e voltamos, como é que se acertou? Não se acertou para o hotel, já pode ser que ele está hoje. Temos que colocar duas trilhas, e a coisa foi tanto bom. Não sou sempre todo no motor, senão... Tem combustível para cerca de 5 voltas. Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Porque pode ter queLEDAS? Por favor hierros a AF. É uma memória em seguidores que tem mais circuito. Tudo do terreno? O tubo compressor está nas ultimas, vamos tentar minimizar a potência. É que oерт claro... Eu acho que lá passei aqui bem e acima de 30% também lembro a corrida, não é? Nem comecei a semana, mas vá. Muitas vezes a gente não põe a volta dessa hora, eu acho que não sei se está o velho postando a vida assim, não é? Quando estava há uma semana, deixando de ser domingo, vamos ficar F1 semana em semana, eu disse que havia acontecido, porque eu estava com certeza de outras coisas e depois não tenho muita paciência de fazer isso muito grande. Esse já é normal. Normal. Não é sério. É normal, não é sério. É capuzão. Não é sério. Eu tinha acabado de... Ah, muito esqueçam. Inclui vocês como todo, não é? É incrível. Esta artista é tão boa, não é? F0 que não é? Tipo é assim. Estas coisas são... Estas coisas são... Estou a pensar de mim aqui e está de fora logo ao início, não é? Agora é que... Pode passar um bocado às vezes complexa, mas não é. Estas coisas são... Já não é. Estas coisas são... Vamos ver. Eu volto para o final, primeira posição, pego ela em segundo e volte para a segunda vez a mais uma vez. Pela segunda vez que o Eno da Montanha percebe lá em cima. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de... 11,2 segundos. Estou a vontade de tentar aqui também para puxar os fogos. Por cor. Para ele ter no caso. É... Estou bom aqui não para vocês. Vocês querem uma carreira? Lindo instrumentais deste vídeo. Porque... Eu acho que eu estou um bocado... Decidido... Decidido? Decidido? Ok. Estou um bocado decidido... A iniciar uma nova carreira. Um tanto na voz. Tem combustível pela cerca de três volts? Um tanto na voz. Um tanto na voz. Um tanto na voz. Um tanto na voz. Sim, mas estou, não estou a espargar, eu se calhar não vou iniciar para já, porque não vou tirar alguma coisa, que não vai demorar uns anos. Ou então, vou ver se ainda há algo de save, à parte de poder iniciar uma nova carreira, e eu começo, mas tenho que querer um vídeo, ok? Você sei, ah, porque não começamos a acabar com o c translated. Mas, eu preciso de começar uma coisa. Está começando uma segredida. Cuidado, cuidado! Eita porra, que é a conseqüente? Um pouco disso! . . . . . . . . . Ainda vem o Linho, porra, caro é aqui, vocês vão bem, bem atrasados, mano, para terminar, mano, mas eu vou campanhar, hein? Esta é sua última volta, última volta da corrida. Última volta, mas eu não estou muito, muito perto de essa corrida, porra. Eu não fiz isso tão difícil, porque eu não estava esperando, meu Deus. Vamos ver. Que maluco. Nossa, vem, 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 tá pronto. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto. Ok, mano, terminamos. Fantástico, você venceu o GP. Verdade. Tá pronto. Tá feito, malucos. É o atualcio da Ferrari, o chefe da Ferrari da equipa, da Fórmula 1, ok? Já não é o Maurício. Sim, o ano passado. Não sei lá, sim. E como podemos ver, é hora do pódio. Conforme os pilotos aparecem, um deles, com o seu macacão vermelho conhecido, se dirige ao posto mais alto. Vitória fantástica da Ferrari. Não sei lá, não sei lá. Vamos aí o... O Bottas e o Vettel. Aí o nosso português é... Portugal aí, ó. Fichão. Vou honrar aí o Pedro Lamy, mas não sei quem. Pedro Lamy e o Thiago Monteiro. Aí, ó. Piloto de Fórmula 1 aí, meu. Ficho. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Ups. Conceca aumenta a sua liderança no campeonato. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davis. Pra você, quem foi o piloto do dia? Vou escolher alguém que voou baixo hoje. Meu. O CDI Sirac. Ele foi incrivelmente rápido durante todo o Grand Prix. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. A Ferrari continuou em primeiro. Bom, que fim de semana. Não sei se esses são pontos, se não são. Muitas vezes. Vamos. Temos ainda a fazer umas cenas antes de despedirmos. Não sei se ainda existe algum evento ou não. Se houver, a gente acaba por fazer. Se não. A gente fazemos só os acrescimentos ao motor do carro e pronto. Opinião é por causa da boca. Houve alguma concorrência real pra você hoje? Deve ser muito empolgante estar no pódio. Houve uma batalha épica entre você e seu rival hoje. Como acha que as coisas vão terminar? Foi mais como um carrinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? É. Come on meu, porque... Ótimo. Hoje ficamos por aqui. E a última resposta, isso é tão bom, meu. Também são os pontinhos fora da Ferrari, né? Entrei em contato com algumas pessoas da Haas e eles acham que sua atitude e resultados podem ser bons para a equipe. Podemos falar com eles em nossa próxima renovação de contrato, se quiser. Vamos ver que tipo de oferta podem nos apresentar. Não está a parecer que agora saí da Ferrari tão cedo, mas vamos até ao fim da temporada. Porquê, mano? Porque eu inizi na Ferrari, eu digo que foi há pouco tempo, mas já foi lá. Pronto. Ainda não é assim tão... É recente. Por isso, eu acho que vamos ficar na Ferrari até o fim da temporada, depois voltamos à Red Bull, é possível que não volte a Red Bull, e depois voltamos à Ferrari ou para todo o rosto, ou o que é assim. Vamos ver. Está na hora de renegociarmos o seu contrato. Aqui, você pode visualizar o acordo atual. Quando as negociações começarem, a equipe vai fazer uma oferta. Você pode aceitar se quiser. Mas eu realmente recomendo que a gente insista em termos melhores. Então, vamos aceitar a proposta inicial? Se estiver feliz com os termos, tudo bem. Mas acho que poderíamos tentar insistir em melhores condições da próxima vez. Afinal, quem não arrisca, não petisca. Ah, tá, pois. Por que vamos ter o interno? É lá, foi. Aqui é que eu já fiz tudo, não é? Hum. Eu não consegui entender o objetivo de fazer estas porras, mas pronto. Vamos, eu não estou percebendo esta bosta melhor. Recebemos convites para novos eventos históricos. Você pode escolher se quer participar deles ou não, até o término da semana. Vamos até um evento, não é malta? Vamos estar aqui com o Lotus do DJ Moçante e vamos ver o que é que vai. Vamos aí no Esherbaixão, mano. Vamos ver o que é que vai também. Só uma cena à parte também, não é por aí. Não sei se eu estou vendo aí a voz do Migas, mas pronto, meu. Não, caga. Olha, até mas peraí. Estou-lhe o carro do James Antti e eu venho uma Lotus, porque não percebi-me. Isso é bom andar lá, o McLaren do Malot. Não é assim. É lá, ali está. Eu adorava este carro de cena. Não sei lá, vai ver aqui o carro da AirTonson, mas já anda, nada a ver. A Lotus da AirTonson é uma de 1985, 84. Não, 85, porque foi isso, porque foi no GP de Portugal de 1985. Foi como um lapso de um lapso de um lapso de um. Mas não sei lá, não é um lapso de 98. Não sei lá, não pode ser nem 98. Não sei lá, não sei lá. A engolinha, eu quero ser assim. Eu sei que era no 98T, ou outro que teve assim. O nome do carro, que era Lotus 98T, não sei lá o quê. Só o Lottes foi a função de 42, o GP de Portugal de 1995. E onde alguém sou? 3,5,6 anos para mim, não é? Até há uns anitos. Já há uns anitos. Já fiz a feia há uns anitos. Eu não sei como é que o vídeo vai ficar, porque não tenho tempo para correr. Ah pá, mas não estou foda-nos essa porra de foda. Eu sempre tento fazer foda-me, incrível. Eu não sei como é que o evento não bosta, porque eu não estou nem... Bora. Espero que eu já boiça ainda. Agora... Eu não sei como é que eu ia ficar sem ser a minha maior ideia, não? Ei, porque eu estou sobre isso e trazer aí um canal. Eu não sei como é que eu vou ficar. Eu não sei como é que eu vou ficar. O que eu posso deixar de cháverco? Pois é. Corro, pois os gravadores antes não nos或者 mais do que isso, mas pronto. Eles só chegam a 150, porque otros. Eu acho que este de outlaw, não seiedor FROM. A maioria dos imp assassinatos? Pode ser. Não sei. Eu não sei. Eu não sei queACHou quatro nombrado. Vamos agora a passar o primeiro gajo, como vocês vão ver, e o segundo está passando. Não entramos ali, não entramos ali. Ok, vai, vai. Não vou sair, não é difícil. Vou. Não, não é. Não, não é. É que é uma dor isso, cara. Não vai ajudar a esperar, não. É, acho que não estou a matar para os outros. Não estou a chegar 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 a chegar. Não, não é. E eu tenho que ir para o 273 das promessas do meu tal. Mano, sério, esta pista está um bocado maravilhosa. Ui, ui, puta. Pode colar. O que eu vou dizer talvez não seja muito certo, mas acho que esta pista é um bocado mal de certo também, porque não tem muita escapatória, embora tenha ali uma ou outra, mas é raro não. Não tem muitos que nos há de volta, tipo paredes ou paredes artificiais, nos circuitos de forma muito. Isto nem é uma torre, não é um circuito. Isto é feito, porque eu acho que depois de acabar de um prémio é tirado. Pode ficar normal, normalidade, por exemplo. Mas as debras não, as debras ficam, porque se sabe que fica mesmo para o resto da vida. Agora o resto é tirado, porque é lançado. Bancadas, acho que isto também é tirado, é tudo mesmo. Eu disse que são ruas de normalidade, eu não sei. Não lembro, deixa eu passar aqui na parte também não sei o que é. Certo, acho que é o que a gente vai passar aqui no meio. Acaba que não vai passar aqui no meio. Não, não vai passar aqui. Não vai passar aqui, não vai passar aqui. Ei, 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 eu não sei. Vala. Ui! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah não! Erramos em torno da cruz! Ótimo! Fantástico! Muito bom! Muito estúpido o que é que aconteceu! Que legal para cena mesmo! Então malta! Ao menos terminamos com o objectismo! Por isso acho que é isto! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram de achar que a Megalaxon não se esqueçam de partilhar! E vemos no próximo grande prémio de Fórmula 1 aqui do FN18! Próximo RGP da Bélgica! E tchau! Fui!